A Luciene pergunta se é possível fazer um implante logo após a extração dentária. Se interessou também por esse tema, gente, eu te peço, antes de mais nada, que você fortaleça aqui o canal. É muito importante essas atitudes, faz uma diferença enorme para o meu trabalho. De que forma? Se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação, deixando um like, um joinha no vídeo. Também é muito interessante um comentário. Gente, essas atitudes me ajudam e muito a crescer o canal. E vamos para o vídeo! Luciene, para quem está pensando em fazer um implante dentário e extrair ali o restinho de dente que você tem e fazer um implante na mesma sessão, conversa isso com o teu dentista. A primeira coisa que você tem que fazer é conversar com o teu dentista para um diagnóstico preciso e mediante o exame radiográfico e clínico. Olhando o teu caso clínico ali, olhando a tua boquinha, nós sabemos se a raiz está hígida. Ou seja, se a raiz que resta na tua boca e precisa ser retirada, ou por uma fratura ou até mesmo por uma cárie, ela não tem um processo infeccioso. Se ela estiver hígida, saudável, sim, pode ser feito o implante imediato. O nome disso é implante imediato, como o nome já sugere, feito imediatamente após a extração dentária. Então, você está com um dente ali que não está com um processo infeccioso, você não, seu cirurgião dentista, né, gente? Você não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Retira o dente ali, ou a raiz, o resto de dente que há ali, e vai ter uma loja cirúrgica, que é aquela loja, aquela cavidade, aquele buraco que existe ali, melhor falando para vocês entenderem, vai ficar um buraquinho ali, né, gente? Então, vai ser muito mais fácil para o cirurgião dentista especialista em implante, que eu sou implantodontista, gente, então eu posso falar com propriedade, fazer uma fresagem, ou seja, preparar o leito ali para receber, para preparar a área receptora para receber o implante dentário, o parafuso do implante dentário. Então, não deve haver infecção. Ah, e se minha raiz estiver infeccionada, estiver com lesão, estiver com cisto? Muita gente quer extrair o dente, porque não quer tratar o canal, o que é um erro, gente? Extração é o último caso, se o diagnóstico for o canal, tem que fazer o canal? Não extraia o dente de bobeira, aqui já tem vídeo sobre consequências da perda dental, confere quando acabar esse vídeo, essa conta vai chegar e chega cara para você, então extração é o último caso. Mas se você tiver com a raiz infeccionada ali, não for tratar o canal, ou não for indicado isso, porque a raiz já está muito deteriorada, e tem uma lesão, tem um cisto, tem um processo infeccioso ali, uma infestação bacteriana, bacteriológica, aí é contraindicado a colocação do parafuso do implante imediatamente após a extração. Por quê? Porque é uma colônia de bactérias muito organizada ali, e vai influenciar, vai interferir negativamente na interface osso-implante, e o teu implante não vai ter sucesso, vai ficar mole, e não vai ter a ócio-integração entre implante e osso, que é o que não queremos, né gente? Nós colocamos o implante para ter a integração, ficar bonitinho ali o implante, e você poder reabilitar com uma coroa em um segundo momento. Então, trocando em miúdos para esse vídeo não ficar muito longo, rápido e fácil para você, se a tua raiz que vai ser retirada, se o teu dente que vai ser retirado não estiver com processo infeccioso, um cisto, infestação bacteriana, pode ser feito o implante imediato, sim. Sem problema nenhum. Mediante também o exame de sangue, hein gente? Pelo amor de Deus, isso é uma cirurgia. Fuja de profissional que não te pede exame de sangue. Cirurgião que não te pede exame de sangue e não está zelando pela tua saúde. E se a raiz estiver infeccionada, aquela raiz escariada, aquela raiz que está inchada, que está com pus, está com coleção purulenta, aquele cisto, rosto inchado, não faça implantes imediatos nessa situação, aí sim tem que ser retirado o dente, retirado o cisto, retirado toda a lesão, feito a limpeza muito eficaz ali, com soro fisiológico, com clorexidina, com agentes antibacterianos, com agentes, o próprio cirurgião dentista vai te prescrever um antibiótico e depois que você passar por um processo de cicatrização, já estiver fechadinho ali, osso e gengiva, tudo sem bactérias ali, ou pelo menos não há uma infestação bacteriana em osso e gengivas, aí em um segundo momento, sim, depois de dois a três meses, aí você pode estar fazendo o implante. Aí já não é mais implante imediato, é o implante tardio, que nós falamos. Então implante imediato é quando nós retiramos a raiz, imediatamente já colocamos o parafuso do implante. Pode ser feito quando há condições para isso, somente uma consulta averiguativa aí, de averiguação com o teu dentista, para elucidar se a tua raiz pode ser retirada e imediatamente colocado um implante, o parafuso do implante. Gente, espero ter ajudado vocês. Então fortalecem como eu te pedi, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, deixando o like no vídeo, compartilha também para quem precisa, manda esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp aí, para quem está precisando fazer implantes dentários comentário e quer se inteirar mais. Compartilha aqui o canal do YouTube, que eu estou prontinho aqui, esperando por você, para te ajudar tudo na odontologia e também no mundo fitness, porque eu sou atleta também, além de cirurgião dentista, eu trago aqui o relato de um atleta no mundo fitness. Um grande abraço e me contem aí nos comentários. Você conhece alguém que está passando por essa situação? Você está em dúvida se faz um implante imediatamente após a raiz ser retirada ou se espera? Está com essa dúvida? Eu quero saber, vamos bater esse papo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!